O governador Romeu Zema e a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais entregaram 190 novas viaturas para delegacias da capital, região metropolitana e também para o interior do estado. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares e somam aproximadamente 26 milhões de reais. No total, serão contempladas delegacias de Polícia Civil sediadas em 116 municípios de diferentes regiões do estado de Minas Gerais. Todas as viaturas são caracterizadas, equipadas com um compartimento para presos e vão reforçar ações de repressão ao crime e os trabalhos de polícia judiciária. Da nossa região, foram contemplados os seguintes municípios. Cássia receberá três novas viaturas. Alpinópolis, Boa Esperança e Passos receberão duas viaturas cada. Já as cidades de Areado, Campestre, Carmo do Rio Claro, Machado, Muzambinho, Nova Resende, Iguatama e Oliveira receberão uma nova viatura cada um desses municípios.